E que adivinha, e já será presente o ensino lá Agora é, agora é, agora é, agora é, agora é, agora é Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas casas de teu amor Esconda-me em ti Toda vez Eu acredito que nós nos reunimos O Senhor Ele não reúne, queridos O Seu povo, irmão O Senhor Ele reúne o Seu povo com propósito E qual é o propósito de Deus? Eu sei que o coração de vocês tem gerado muitas expectativas E todas as expectativas tem que ser no Senhor Para que Ele possa nos sofrer a Deus? Eu falei ontem para o Senhor Talvez você perguntasse, aposto, você queria estar aí? Eu digo não, eu queria estar aí Aleluia Ou lá na minha cabana Mas ontem o Senhor disse Eu escolhi vocês para esse propósito Eu escolhi vocês para este momento Eu escolhi vocês para essa geração Por isso eu quero dizer para você Deus trouxe você aqui para um propósito E vou dizer uma coisa Não é porque você está aqui na base do comando águia Não é porque é o apóstolo Ou é porque é o Nilcele Pode me chamar de Nilcele, é ver? Tem gente que faz questão de títulos Eu falo, Senhor, se o Senhor me chamar simplesmente de filha Já está bom demais É tudo que eu preciso Amém, queridos? E ontem o Senhor falou Muito forte do meu coração Então Deus trouxe ela para a pessoa que está do teu lado E falou, Deus te trouxe aqui como propósito E talvez Satanás queira ofuscar esse propósito Talvez Satanás queira impedir esse propósito Para que você não venha receber Queridos, eu sei que aqui tem homens Tem mulheres de Deus Tem profetas Tem profetisas Tem levitas Tem apóstolos Tem irmã cheia dos lavachugas Tem gente que não manta Tem gente que não manta aqui, querido Que tem intimidade com o Senhor Amém? Eu reconheço a autoridade de cada um Ministério de cada um Mas eu peço que dentro desse lugar Todos nós jogamos a nossa coroa para a terra E falamos, Espírito Santo Nós queremos a tua presença Aqui não tem o maior O maior é ele Amém, queridos? Aqui não tem o melhor O melhor é ele Aqui tem homens e mulheres Sedentos na presença Então, se você quer receber alguma coisa do Senhor Ou talvez se você está com um pouquinho da soberba Com teu nariz empinado Eu já sei ver Tira um pouquinho da soberba Fala, Jesus Quero nesse vaso aqui Sabe por quê? Porque o meu Deus está dizendo Nesse exato momento Que aqueles que entraram Eu acho que o gago é um vaso Ontem após a Elinete Falou uma coisa Você estava na mesa de casa Eu falei É, isso aí É, essa é a visão Por mais que nós sabemos Ou entendemos Ou achamos que somos ungidos E andamos nas dimensões Que somos os Os bambambam Nós sempre temos que ter a humildade De receber Jesus usou Jesus usou até mesmo o argumento Para falar Amém? De receber Eu queria isso daí Mas a prova do Senhor Nos colocar aqui Então quero que você assim Não olhe para o céu Não olhe para o Ronaldo Não olhe para quem vai me buscar Receba da parte do Senhor Deus Usa o homem Para ser um mensageiro Para ser um conectador Sobre a tua vida Amém? Então pega a tua coroa Jesus estava falando comigo Ali no altar Quando nós chegamos Na presença do Senhor Querido Davi Davi era rei Davi tinha poder Mas quando Davi Chegou na presença de Deus O que que Davi fez? Davi Nós temos ouvido um louvor Ali eu pedi para o pastor José Põe esse louvor aqui Para a gente ouvir Sabe por quê? Porque Davi entendeu Que quando ele Ele não era nada Que por mais que ele fosse rei Reconhecido e poderoso É a presença de Deus Que fazia a diferença Então Davi Ele não comemorou Quando ele foi ungido Entre os seus irmãos Davi Ele não comemorou Quando ele foi ali Matar o urso e o leão Mas Davi comemorou Quando ele foi buscar Quando ele foi buscando a presença Então Davi comemorou E o que que Davi fez? Davi pegou As suas roupas Reais Pastor Ele falou Eu não preciso disso aqui Eu tenho que entrar na presença do Senhor Da forma que eu sou Eu tenho que apresentar um coração Quebrantado e agradável a ele Que o Espírito Santo está dizendo Se você quer receber Que ele nesses dias Pega a tua coroa Não importa quem você seja Se você seja O mais ungido Se você é o apóstolo 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 Se coloca aqui Na posição de filho Do mais pequeno Da casa Porque assim o Senhor Espírito Santo Vai te encontrar Ele vai encontrar A tua vida E ele vai entregar Quanto mais Para você Sabe o que o Senhor Está me dizendo aqui Queridos? O Senhor está falando Que ele não tem só Ele não tem só Para encher minha atenção Ontem ele disse aqui Novamente ele está dizendo Ele não tem só Níveis Sabe por quê? Olha para a pessoa Que está do teu lado E ainda sabe por quê? Porque agora chegou Um tempo de dimensão Na sua vida Chegou um tempo De dimensão Na igreja E se você quer viver isso Pega a tua coroa Lança a tua coroa Por terra Lança Para que você possa receber Aquilo que Deus tem Para a tua vida Deus te trouxe aqui Preste bem atenção Fique com isso Com a sua cabeça Aposto vai ministrar agora Depois nós vamos almoçar Vai ter um tempo Vamos voltar A tarde aposto Aposto na Como é que é o nome da aposta? Aposto na ir Vai estar ministrando Cadê a aposta na ir Querida do Senhor Ah lá Coisa linda De Jesus Amém? Onde foi a aposta Ali médica Que ministrou A profetisa Também vai ministrar Olha lá Manda as mãos lá Olha lá as lindezas Da África lá Meus amores Onde foi Eu recolhi isso aqui Queridos Mas eu estava Tão cansada Tão cansada Que eu falo E uma coisa Que nós temos que entender Pode sentar aqui Corpo cansado Corpo cansado É difícil absorver a unção Né? Corpo cansado Às vezes você está cansado Você não consegue absorver O poder Então por isso Eu quero que vocês Se sintam à vontade Aqui Na hora que tiver Intervalinho Se vocês quiserem Deitar Descansar A caixa A caixa Precisa de descanso Mas ontem foi maravilhoso O que Deus fez aqui Da forma que Deus usou A filha dele Foi glorioso demais E eu creio que Não vai ser diferente À noite vai ter O encontro de leoas Amém? Cadê as leoas? Gente Parece que tem mais homem Do que mulher Cadê as mulheres? Eu vou entrar com vocês Mulher Amém? Amém? Então Pega assim a coroa Ele joga lá Assim por terra Eu tenho Gemido na presença Do Senhor E ontem mesmo Eu falava Deus Eu não queria Estar nessa posição Não Mas Se é pra do Senhor Fazer assim Então nos dá a graça Então Pega toda a coroa Joga a coroa Por terra Fala assim Eu vou jogar a coroa Por terra Eu vou Abrir o coração Eu vou receber As irmãs lá Da África Nossas amadas Elas carregam Uma unção Diferente Cada irmão aqui Carrega algo Diferente Elas carregam Uma unção Diferente Deus usa elas De uma forma Diferente E eu sei E eu sei que tem Pessoas aqui Vocês vão receber Uma unção Agora Diferente Os pastores Vão geram Seis E eu sei Que tem Pessoas aqui Que o Espírito Santo Se manifesta De forma Diferente Tá Mas porém Queridos Deus É o mesmo Olha pra Pátria O mesmo O mesmo Deus Que está Na sua vida É o mesmo Deus Que está Aqui É o mesmo Deus Que fica Em mim O mesmo Espírito Que está Morrendo Ali É o mesmo Espírito Que morre Aqui Pode se mover De uma forma Diferente Mas é o mesmo Então entenda Que é Deus Rasga Não perca Este propósito Não perca Nada Absorve Tudo Tudo Que Deus Tem Para as nossas Vidas Aqui Amém 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 Eu quero que você Levantem as suas mãos Recebam unção Os irmãos Estavam fugindo Cada um de vocês Que também Sejam levadas A cativa Ao céu Amém E agora O nosso apóstolo Vai estar ministrando Amém Que você possa Abrir o seu coração Pode olhar Para o Alexandre De Deus Amém Você coloca assim Senhor Eu vou me colocar Na posição de vaso De um vaso De um vaso Dependente Um vaso Que necessita Totalmente Do Senhor Se coloca E a sua forma Diga Senhor Eu sou Um vaso Mas eu estou Aqui diante Da tua presença Fecha os seus olhos E vai falar com o Senhor Vai falar com ele Vai falar com ele A mim Só um vaso Desmolevo É o meu mundo Tem que mesmo Me refaça Se que estes O for Estou em tuas mãos Senhor Só um vaso Desmolevo Me tens Já vão chamar o povo de Deus Amém? Amém? Aleluia Dá uma olhinha pro lado do celular Fala que bom que você veio Por agora você faz parte da mesma família que eu Porque agora eu te conheço Amém, queridos Alexandre, baixou um pouquinho Lá vem, por favor Eu queria agradecer a presença de todos vocês Quem viajou a noite inteira, levanta a mão Gente, olha a galera que viajou a noite inteira Sabe que Deus não deixou eu dormir por causa de vocês também Eu falei, pai, põe o povo na intercessão Eu falei, vai, povo Vai ficar na torre O Espírito Santo me mostrava o motorista dormir no acidente Eu falei, meu Deus Seminário de batalha espiritual Olha pro seu irmão e fala, vigiai Depois, orai Não é, queridos? Amém? Mas, bora um pontinho pra mim, por favor Vou fazer uma breve oração Querido Espírito Santo Tu tens toda a liberdade aqui Esse trono aqui é teu O Senhor que simboliza A presença do nosso Senhor Jesus Cristo Que está sentado à testa de Deus Pai Nós queremos glorificar o Filho Glorificar o Pai Mas nós queremos dizer que nós te amamos demais Eu sei que o querido Espírito Santo recebe adoração Apenas adora o Cristo Eleva-nos adorar o Cristo Mas eu tenho toda liberdade nesse lugar Somos Deus É a 17ª edição de treinamento nessa base Com obediência à tua ordem de vir pra esse lugar De estabelecer esse lugar Essa estaca No Brasil Então faça todas as tuas mandadas Amém? Amém! Amém, queridos? Vamos tentar agora prestar muita atenção Por quê? Deus me passou tantas coisas Dentro de dois meses Pra cá E eu gostaria que você ficasse bem conectado Quando Deus me usa em profecia Ele não é um jeito bonito Que nem os apóstolos Assim diz o Senhor Amém! Está em meio das palavras aqui Então fica bem conectado É, não sei se todos sabem Mas Nós somos um ministério Que nasceu num monte de oração Em Maringá Debaixo de mil dias de monte Quando eu achei que Deus Ia pedir pra gente parar Com a Rita no monte Vem uma pessoa Com um saco Com 50 miojos de galinha Você sabe que é miojo, né? Macarrão instantâneo Deus não deixava a gente comer pão com carne Pão com bife Pão com linguiça Nada em cima da cabana Mas ele deixava comer miojo Porque não se dava muita ênfase Eu comer na cabana Mas mais no passar hora com Deus Orar, buscar E querido, o que Deus mais fez Conosco lá dentro Eu quero dizer pra você Uma grande chave Já da tua mente Deus nos fez Ficar pequenos Profundamente dependentes O Espírito Santo nos explicou Que nós temos que servir Se a gente quiser um lugar de honra Tem muitos apóstolos Pastores Profetas Evangelistas Mas tem pessoas aqui Que ainda não tem o seu título Eclesiástico Você já é um gigante em Deus Com muita intimidade Com muitas coisas Muitas ferramentas Então queridos Então queridos Nós estamos aqui Glorificando a Deus Nós temos que estar todos No mesmo nível Tá? Começando por mim Que estou servindo Não parei de servir Trabalhei muito Fui buscar as camisetas Agora perguntei pra Deus Qual que é a camiseta Na aula que o Senhor quer? Aí o Senhor me mostrou Isso aqui Eu falei Como é que eu acho Isso aqui? Ele falou Filho Isso aqui é o segundo exército De Israel Eu falei É, né? Falei É Essa é a camiseta De saipou Israel Defense Forces Eu mandei fazer Queridos Pus a gráfica Ou a estamparia Na prova Um carro bateu Quinta-feira Na parede Da estamparia Destruiu A máquina Que estava fazendo As camisetas Eles poderiam estar Dementidos Que era uma foto Me mostraram Eu fui buscar As camisetas Na aula Com quatro dias de atraso Que difícil foi buscar Cada vez de buscar Carne Buscar as coisas Tudo tão difícil Teve pessoas que Fizeram menção De vir Fizeram extensão E não conseguiram chegar Mas você chegou Tem gente que diz Que não existe Retaliação Não existe levante Eu não sei aonde E se eu chegar Em um lugar Que não existe Retaliação Você quer me mudar Para lá Deus me fez morar Nessa base Ali naquele ponto De cima Com a minha família Durante nove meses A gente tinha Casa em Maringá Igreja em Maringá Pastor de igreja De Maringá Com o pastor Até aqui Pastor Luiz Do Chile Levanta a mão Pastor Anjo Ela está lá dentro Com a mão na Na faca É isso, não é? Ela está lá dentro Amém? E eu queria Agradecer a presença De todos os filhos Que só Deus sabe O que você fez Para estar aqui Amém? Fácil não foi não Para nós também não foi Mas queridos Depois que a gente Pagou esse preço De monte Quando eu achei Que era para ir embora Deus me mandou Uma pessoa esquisita Que eu nunca tinha visto Me dar cinquenta milhojos Isso para você Pode ser coincidência Para mim Isso é Deus falando Deus só deixa Comer milhojo Na cabana Quando a gente fala Pai, está bom De cabana Vamos parar Deus faz Uma pessoa Vim me entregar Cinquenta milhojos Eu não posso nem sentir Um cheiro hoje De milhojo Engraçado Porque na cadeia Nos Estados Unidos Presta atenção Que você vai entender Uma chave agora Tremenda E em 2006 Eu estive preso Na cadeia Nos Estados Unidos Na detenção De Hillsborough County Departement of Corrections A terceira Pior detenção Nos Estados Unidos A mais severa Segurança máxima Chamam de nível 4 Mistério, né? Nível 4 De prisão Nível 4 De unção Boa e leão No homem águia Amém? Tornozelo Joelho Cintura E um rio Vai pegando Que o profeta Passa assim, ó Os profetas Ficam doidos Os outros ficam Não dá para explicar Que foi doido A parte boa É certificada Queridos Deus for louvar Vamos buscar mais um pouco Se você achar que está bom Não está bom Nove meses de cadeia Doze meses De cabana Mil dias de monte Nove meses O que que é nove meses Para vocês, mulheres? Eita, mulher Começou O tiroteio Você dá munição para ela Mas eu tiro Já a cabana Vai pela foto A sua Glória a Deus Joelho Você aparece Um pouco mais para frente Aqui, ó É? É, por favor Queridos Nós já vamos entrar Mas, ó O que nós temos gerado Nós estamos recebendo Tanto tomando água Como encontro de Deus Nasceram em Deus Você começa a perguntar Para Deus O que que Ele quer Como Ele quer Que hora que Ele quer Do jeito que Ele quer Você sabe o que Ele faz? Jeremias 33, 3 Diz que Ele responde E se Ele responder Querido, não foi o prefeito Não foi o senador Não foi o presidente Quem falou com você Foi Deus Então o melhor Para a exploração Não é quando você fala É quando Deus Fala Aprenda a calar Esse mal do coração Mas vale Deus falar Alguma coisa Em 2, 3 segundos Do que você ficar 20 horas de joelhos Ouça Enquanto você fala Existem 8 bilhões de habitantes Na terra Muitos falam Mas Deus tem um E quando Ele fala Você tem que escrever Anotar Pendurar no pescoço E pôr em prática Não adianta nada Deus te dar estratégia Na ação Que você não pôr em prática É terrível Saber que a gente ora E não pôr em prática Sabe o que acontece? Nós estamos Dando bola em um Para o que Deus está falando Eu tentei entrar Em 7 lugares Aqui em Curitiba 7 vezes Eu fechava a porta Na minha casa E disseram Não Você não tem avalista Você não tem condições Estou falando Num super Nós temos 20 mil reais De avalista Quando eu falei Deus Eu vou desistir Você só está tentando A 6 vezes Para ir em Curitiba Onde eu mandei você entrar Então me mostra Senhor Agora sim Vou te levar Deus Deus me trouxe aqui na frente Falei Pai De todos os imóveis Que eu vi Esse é o maior A minha fé Não alcançou Um lugar desse tamanho Começando com Um lugar aqui atrás Para montar Os dormitórios Vai ser montado Outro dormitório Ali Outro ano Está lá atrás Mas tem tudo Tão difícil Quando eu cheguei Ali na frente Deus falou assim Para mim Entra Porque vocês tem Boas mãos Não percebem Falei Pai Reconheça A tua voz Não entendo A possibilidade De entrar Eu mandei Uma documentação Completa Em 6 mobiliários Todas me pediram 20 mil reais De avalista Mais 3 doguês De antecipar Cheguei aqui na frente Já estava querendo Ir embora Para brigar Falei Não vou montar Base nenhuma Não Falei Eu estava pedindo Mas é muito difícil Não vou não Vou fazer prova Para o Senhor Se eu chegar Aqui Eles não embaçarem Para minha documentação E me deve um mês De carência Eu entro Foi do jeito Que eu falei Com Deus Aí entramos Não tinha Viação elétrica Não tinha pia Não tinha nada E começamos A pintar tudo A arrumar tudo E Deus foi trazendo Meios Caminhos Pessoas 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 Que trabalham Na elétrica Pessoas Que trabalham Na cozinha Pessoas Que cuidam Daqui Os pastores Todos Então queridos É um grande mover De Deus Para você chegar aqui Não é esforço De um De dois É uma história Grande Agora posso Combinar A vida um pouco Mais para trás Com algo Que Deus me disse Ontem Algumas pessoas Tiveram que dar A vida antes Para vocês Daqui Uma delas É a apóstola Naír Que está ali atrás Dá para mim Mais uma vez Assim Para mim Quando eu nasci Ela já estava Com o sal Trabalhando As perseguições Que hoje você reclama Ela está 35 anos Reclama Com poucas palavras Que ela falou Eu perdi a fome Eu perdi a fome Que eu ia ficar Do lado dela Escutando Aquilo que as vezes Está escondido Da língua Estava falando E Deus trouxe Ela aqui Também Para ministrar Eu saiba Absorver Tudo Que Deus trouxe Aqui Porque Queridos Esse é o ministério De ativação Ministerial Vontade do Senhor Eu não tenho Nada a ver com isso E nem o ministro Que Deus trouxe para cá Então se nós Estivermos Todos Com o coração Rasgado Aberto Para receber Nós não vamos Voltar para casa Mais em breve Se ele tivesse Soberba No teu coração Tem que realizar isso sempre Se ele tivesse Soberba E ficar lá Isso aí eu já sei Ah isso aí Depois Dessa cadeia Que foi sozinho Ao solitário Nos Estados Unidos De seis vezes A Bíblia De quem é Deus Perguntar para mim Quem foi teu pastor Eu falei Espírito Santo Tipo pastor Eu queria ter tido Eu pedi para Deus Eu fui atrás De algum som Se é meu pai Se é meu pai Me ajuda E tal Queridos Não deu Eu acho que Deus Queria que eu fosse formado Sem as doutrinas Eligionais Nem todas São ruins Muitas são boas E traz Organização Para coisas Mas o sistema Renegioso Também Atrapalha Muita coisa A gente fica Cheio de fortalezas Doutrinas Dogmas A gente não consegue Se mover no Espírito Como deveria Eu aprendi algumas coisas Que o Espírito Santo Eu não duvidei E comecei a ver muitos sinais E tem uma cachoeira Descendo aqui Eu fico agradecendo Queridos Porque Me dá um arrepio Ele sobe aqui De trás da perna Assim O sinto Subindo Devido Para as costas Estava só aqui em cima Do núcleo Parece que ele passa A extensão inteira Da coluna Eu só dá Esse sinal Não sei como é que você Se comporta com Deus Nesses mandos Nesses sinais Mas Deus só me dá Esse sinal Quando Agora acontecem Coisas bem fortes Amém? Hoje eu queria começar A falar Tem batalha espiritual E nós vamos falar Eu comecei Eu tenho um ministério Todo em cima De batalha espiritual Eu lembro Que eu li 31 livros Olha aqui pra mim Você que não gosta de ler Quem não gosta de ler Querido É um certo candidato A ser fracassado Misterialmente Eu acho que um tipo Só mais pra mim Eu quero Dar uma excelência Que o Espírito Santo Tá falando E como tem muita gente De junção Aqui Pensando Só pra você pensar E vai difícil Entender Sabia? Eu disse Eu estava só Batalha espiritual Eu queria saber Pelo nome dos caboclos Exu Eu queria saber tudo O dia Espírito Santo Você não quer trabalhar Comigo não? Que vergonha Eu estava querendo Arrumar um padrão Pra poder expulsar Demônio Pra fazer a libertação Pra curar as pessoas Operar a cura interior E tal Quando eu disse Você não quer trabalhar Comigo não? Você quer saber Tanto nome dos lejos Você não quer saber Quem sou eu? Falei Por onde eu começo? Eu começo Por onde eu começo? Bom dia Espírito Santo Então também está Já lendo Então querido Se você não gosta de ler Vai ser muito difícil Você ter sucesso No caminho estético Não estou falando sucesso De você não Estou falando sucesso espiritual Você crescer espiritualmente Porque tem uns que crescem muito Na graça Poder toda hora Você vai dar logo pra ele Vem meu irmão Comece todas as coisas Que horas são Pastor Marcelo? Dez E chalando a queda Espiritual demais Estão brincando Você viu um pouquinho? Tem gente que só cresce na graça Você chegar e passar Ao lado Colocar um termo E falar que você é pastor E vir com as dicas de satanismo Pra ele engole Porque ele tem profunda E queridos Pra ter profundidade Você vai ter que cavar Ninguém cava pra você Nem seu pai Nem sua mãe Nem seu pastor Porque em partição Transferência de donos Você pode receber Donos Autoridades Alguns mistérios Que poucos recebem Tenham sonhos bem esquisitas Que nem a distanção Que nem aquela de Elias Que cai fogo no céu Tem gente que fala Eu tenho sonho de Elias Falei Faz cair uma bolinha de fogo no céu Que eu acredito Se não Não tem Ele tem parte Daquela visão Muitas pessoas Se servem parte De como são Vai ser a capa toda Tem um preço E é caro E é alto E vai te trazer Uma cara de Cansado Uma cara de velho Satanás Eu tinha que atacar De dia e de noite Hoje eu estava Indo pra cá Pus a mão na chave Da caminhada O seu Zé Falava comigo A hora que eu Encostei no carro Eu nunca Faço mal de estômago Queridos Eu fomitei Na porta da caminhada Falei Que isso Senhor Eu sou assim Eu vou Se você não sabe Você tem que entrar De batalha Espiritual Receba o chute E cada capeta Que veio Acompanhar Ou quem vai pra guerra Não pode levar um time Ou quem vai pra guerra Não pode Levar um corte Bateram Nos nossos Dois carros Quando eu não sei Que eu vou fazer Um seminário aqui Bateram Nos nossos Dois carros Eu tenho três computadores Que eu uso mais No ministério E outros dois Que eu uso menos O que eu mais uso Até ela apagou Do nada Novo Custava mais uma grana Pra não Aí eu morei Pai, se eu atalho Espiritual Vai voltar Eu não conserto O computador Funcionar E eu falei O cara que conserta Não vai mentir pra mim E ele ligou Falei Vou te falar a verdade Porque o seu computador Voltou a funcionar normalmente Subimos ao monte Que tem algo aqui Trinta vezes São dezesseis quilômetros Cada ida e volta Mil e quinhentos metros De altura Grampos nas rochas Quem já viu os vídeos Cheguei lá Agora nem vou pra fora Penúltima vez Pra nós fechar o propósito De trinta vezes Penúltima vez Estamos lá em cima Subimos seis horas da tarde Pra dizer Que eu posso ter De camiseta Um monte de gente Subiu no monte De caralho Que tem Acabando que subiu O monte Expureceu O monte Expureceu E a temperatura Menos dois Na barraca Estava eu e a Leô Cadê a Leô Acabando que subiu O monte Aperte O monte Deve estar Um carregor Que nós Queridos Eu e a Leô Entrando Numa barraca Olhando até As mãos Da noite Fora da barraca Não Nós somos guerreiros Os coisinhos Começam a corrigir Vamos lá Vamos lá Gente Coradão Acabando Entrando dentro Acabando Colocando um colchãozinho De ar Imagina Menos dois Coisinhos De ar Estava gelado Marilson A irmã Você estava Perto Nessa casa Fiquei assim Que alguém Contra a frente Dela Fiquei Não dá O super Romano O super Três horas Da manhã Passava Lá Na barraca Estava Em cima Da nossa Lua Assim Perto Perto Da dona Da barraca A gente Estava dormindo Não Estava chorando Até as três horas Ninguém dormiu As três barracas Tudo Ficam morando Passava Deu um tapa Na nossa cabeça A gente Não dá Na cabeça Deixa Diz Mulher É um Pouco Na cabeça O negócio Está esquisito Ela é um Pouco Na cabeça Do pastor Flávio Ela é um Pouco Na cabeça Do pastor Rogério Pastor Simônio Tem gente Que fora Desse Lá No meio Aqueles arrepios Feitos No braço Não demora Está batendo Na gente Não pode Diz Na palavra De Deus Que se Bater Você Você Tem Brecha Não é Brecha Todo mundo Em jejum Santidade Em cima Pagando O preço De nada E se Aparando Passando Fazendo A más Três horas Mais Vamos descer Um monte Que é perigoso Se a suíde Dia Estava Cada garoto Tudo molhado Mas desmontando A barraca Para encola De noite Um lugar Perigoso Que está Com as duas mãos Seguras Com os dois pés Segura Com os grampos E tinha que estar Com o celular Mirando um para o outro E foi terrível Mas a vitória Veio E a vitória Uma função Mais pesada De outras Coisas A qual nós ainda Vamos ter que Descobrir Para que servem O duplo irmão Do celular Para você Tem muitos dons Mas às vezes Não sabe usar As vezes A maioria da igreja Não sabe usar E para que pagar Tanto preço Assim Se muitos disseram Para mim Nós podemos buscar Em casa Eu falei Eu sei Mas buscando No monte Você vai oferecer Para Deus Uma oração No nível físico Você se esforçou Tem gente Subiu o monte Com 10 dias Com o Bernas Perdi No nível emocional Você levou tudo Lá embaixo Carro lá embaixo Para buscar a Deus Está com o preço Você buscou a Deus No nível financeiro O monte Fica uma hora De casa De carro Você gasta Gasolina Para ir Para voltar Pneu E o principal Tempo Tempo É dinheiro Quando você tira No meio da tua semana O dia inteiro Você ir buscar Minha situação O dia inteiro Com ele Deus é justo Isso tem um valor Olha a chave Que chama para você Deus é justo Isso tem um valor Deus não vai dar A mesma coisa Para um que para o outro Deus faz acepção De pessoas Mediante a salvação Mediante a salvação Ele não faz Mediante a busca Sim Jesus deu mais Para Pedro Tiago E João Do que para os outros Quem andava com Jesus Pedro Tiago E Não sei o nome Ele tentava me joar E joar Se quiser conhecer Não é o cara Para me pôr Obrigado O que acontece querido Para que esse negócio Que ele mistura tudo No Galderão No reino de Deus O que não dá Se foi você Que pagou o preço Você que vai receber Por isso Que eu acho difícil Tem gente Fala assim Passa a opção Para mim Você põe uma laxa Para receber Aquilo que tu carrega Deus olha Ele diz Tem que ficar mil dias Na cavarra Falando comigo E você recebe Em 15 segundos Bem legal Não é assim Jesus foi tão humilhado O lugar dele É o mais exaltado Tem algum lugar Mais exaltado que dele Os humilhados Serão exaltados Está passando deserto? Não, sim Você está também Está passando deserto? Hã? Sabe quem é final Deserto? Galerdão Balancial Coroa Hã? A chave das mortas Você não grita? Pai, não Que Jesus Passou Todas as tuas pedras Vão ter recompensa Em nome de Jesus Não é que vai ficar No valor espiritual O que é que você Fazer essa introdução aqui? Queridos Se você quer alguma coisa De Deus Você vai ter que lembrar Que o versículo principal Para receber coisas Do céu É o reino de Deus É tomada força Desde os dias De João Batista Até hoje O reino de Deus É tomada força O que é que é isso? Não passe por cima Nesse versículo Somente Eu estou estudando Esse versículo Há sete anos Eu não entendi direito Eu estou tentando entender Porque vai tão longe Vai tão além Não dá para você Simplesmente Passar por cima dele Quando eu vou para outros lugares Não dá para ele Se diz que Desde os dias de João Batista Até hoje Você tem que Tomar a força Queridos Presta atenção em mim Olha aqui para mim Tem como você se projetar Até lá em cima Pegar o que você quer E vir aqui para baixo Eita, olha Olha, vou completar o mistério A fé É o firme fundamento Obrigado Eu curo pessoas da diabetes Estou com a diabetes estourando Tomando picada na barriga Tomando comprimida Você vai falar Deus Não é injusto, né Ele vai falar É injusto Que meu filho passou Por você Eu falei É, perdão Pode Você curar as pessoas da diabetes Estou com a diabetes Pode Deus quer dar mais experiência Para você E permite você Passar por coisas Que é porque Como morreu Com probleminha Com enfermidade Com milhares Estava aí A hora de pedido lá QNFA Também Teve mais a vida Que morreram de enfermidade E curaram-se apenas John D. Lake Talvez foi o que mais Ficou Cadê ele? John D. Lake Sumiu Ah, não Estou curando Lá no canto Lá no canto Está faltando uma ali Cadê ela? Está retratando Minha esposa ali É? Essa aqui está faltando Uma foto dela Quando eu conheci Ela sabe quem Que eu inspirava Para buscar Certo? Ela me conheceu De onde? Falei Pai, você era Mais minha esposa Manda me encher Com a mão cheia De graveta Ela apareceu Falei Eis aqui O sinado A parte do senhor Que vamos nos casar E eu era Para cascar um beijo Agora Eu ia amarrar Falei Não vou morar Falei Para que esse mês Vamos morar Falei Vamos namorar Eu falei Não, filho Vamos morar Me disse Sinal para Deus Ele disse Não Eu falei Cara Ela ficava todo dia Oito horas Falei Que isso, Deus? Quanto? Quarenta minutos Eu já estou repreendendo As barras Na cozinha Não tem mais o que pensar Cara Como é que eu melhor Oito horas Ele ia falar de namoro O cara ligava na casa Da mãe dela para mim Ela começava a volar E eu dormia Porque o amigo Ele foi ligado Na época era vinte e cinco centavos Ele gastava um tinho Pratinho Ilimitado Deu um prejuízo para a tinho Todo dia 11 horas Da sexta manhã Essa mulher olhada Ela Eu ouvi E para mim Ela pagou o preço Não com sinais Que ela faz Que eu fiquei Uma outra Uma outra mulher Que o Brasil faz Alguns Tem outros Que ela não faz Também Mas eu quero dizer Para você O que é ela O Espírito Santo Não deixou Eu entrar Na palavra Antes de poder Nós nos termos Então eu preciso saber Se tem pessoas Com dor Aqui Tem várias Quem está Com dor O negócio Vem assim Vem cá Tem coisa Que precisa ser revelada Para quem está Com a mulher Com a mulher Então Amém Depois de 12 horas De viagem Amém Não Você está bem Você não está Cadê o homem Aqui comigo Você está com dor Da cabeça Ou os pés Pastor Vamos trazer Você ir para cá Agora Nessa cara Para cá Também Ninguém está Por favor Queridos Da maneira Que vocês estão Vendo curar Vocês vão curar No ministério De vocês Só sete pessoas Falaram que Eu disse Queridos É o seguinte Aqui é um lugar Que você tem que ficar ligado Tem que ter Que não está Me perdoem Liberou uma palácia Amém Concordou Onde Está bem Espírito Santo Mateus 18 18 Onde De dois ou três Concordar Em diálogo Na terra Será ligado Nós Está entendendo Que tem que concordar Eu não posso Estar pedindo Dá glória a Deus Aleluia Eu não Eu dou os meus Glória a Deus Eu dou os meus Aleluia Agora Quando você escutar Uma palavra Você fala Amém Senhor Você está trazendo A realidade Daquilo Para a tua vida Eu não estava Dizendo aqui Que a fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se veem Mas que se esperam Se você está Esperando Você não tem Na mão Como é que você Gera um tígoro Num canal Aqui de alguém Acreditando Que aquele tígoro Está lá Sem duvidar Ele é criado Nós vamos falar Disso amanhã Quem crê nisso Amém Metade Não vai levar Embora Quem crê nisso Amém O senhor está Com a dona ONU Nunca perna O que que destrói A enfermidade Não é a unção Certo que a unção É o combustível É a gasolina É o que faz A coisa acontecer Mas você precisa A ferramenta É igual você Ter um carro E não ter um combustível Ter um combustível E não ter um carro Você precisa Ter os dons E você precisa Ter a unção A unção Você faz O livre Acesse você Aula 6 Da Universidade do Espírito Então quando você Suba a unção Para você Quando você Suba a unção Ela está em você Se eu soprar você Sem ligar a unção Não sai nada Se eu te der Pensando Vai sair a unção Quando eu soprar A unção Sai Porque não tem como Você virar um botão O mecanismo todo É aqui Aqui é a central De controle Como é que eu sei Que eu vou Por exemplo Fazer uma impartição Expulsar o demônio Por uma enfermidade É trocando os dons Aqui Olha para o senhor Vão Pode aqui Porém aqui Não é em outro lugar É aqui Não é o que fazer com a mão Não vai Tem que ser na mente Aqui agora Qual que é a minha intenção Sobre ela Destruir a enfermidade O que eu faço com ela Para que ela seja Uma boa receptora Primeiro Não esqueça essas coisas Não funciona De outro jeito Para de pedir as coisas Para Jesus Deve fazer você Quando não tiver jeito Tu corre lá Porque o padrão Ele pediu para você E para os enfermos Então não queira Desobedecer E achar a verdade No certo Porque não vai É mentira do inimigo Você é o embaixador De Cristo Bate no peito Faz só Fala Se eu não sabia Agora eu sei Eu sou O embaixador De Cristo Aleluia Peça para o receptor Liderar O corpo dele Para se imaginarem Eu sou um homem É isso Já foi pedir alguma coisa Chega na sua mãe E fala assim Oi mãe Você pode me investir Um dinheiro Ela fala Está mal rápido Não está louco Mas respeita Agora você Fala Oi mãe Sua pessoa Está linda Mãe Sabe o que é Eu estou com Não sei se eu falo É Não sei Não sei O mãe Resta Uns 20 mil reais Para mim Fala Agora Já estava aqui Está aqui no bolso Estou trocado Você quer Resta 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 Estou falando Isso para você Lembrar Porque é muito Prático Operar Curios Olha aqui Para mim Ó Pessoa Brancada Pessoa Fechada Pessoa Não quer nada Contigo Pessoa Aberta Ó Vem É muito Doido Esperar Queridos Isso faz com que o subconsciente da pessoa abra Ou fecha Isso vai envolver o sucesso da tua administração Ou é fácil Porque as pessoas tem que ler o litro É muito sério E a turma que eu quero a cura não conta essas coisas E faz toda a diferença Olha o seu irmão Faz cara de profeta E diga toda a diferença Então quando você vai olhar para uma pessoa Pergunta para ela Se é grego que você vai ser curado O que vai acontecer Um dos cinco caminhos da cura Vão ser acessados Que é a fé Você vai estar usando a fé dela Você pode teitar tudo Mas às vezes você não vai estar tão Tão peitudo Tão peitudo assim Para encarar as enfermidades Usa o que já está disponível na palavra Tudo é possível o que? Crer Se ela diz Tu crê que vai ser curado Eu digo eu creio Às vezes ela não teve até agora Para fazer a autorcura Mas chegou aqui Ela veio até aqui Então ela já está liberando fé Enquanto você faz a perguntinha Amado Você crê? Você vai ser curado? Crem Eu falo que eu crê Acabei de falar para vocês Mateus 18, 18 Onde dois ou três concordaram E diálogo na terra Ela não está concordando Eu não estou vindo aqui para curar Quantos nós somos dois? Se a Qual é o seu nome? Se a Juliana estiver até atrás Concordando também São três concordando Pode ter muitos incrédulos no meio Que isso acontece Nas administrações Mas já tem três aqui Sonor e cru Ela vai acontecer Entenda que isso é matemática Não é nem Muita espiritualidade Então eu vim aqui Já perguntei se ela crê Ela já se abriu Fechou os olhos Por que fecha os olhos? Já vão passar Porque os olhos São a janela da alma De olho aberto Você fica muito menos espiritual E dá muito mais lado Que a tua mente Com os olhos fechados Você fica muito mais pronto Para receber uma visão Você fica no espírito Você fica esperando Já viu o teu celular Com um monte de aplicativo ligado? Não funciona bem Agora você limpa todos E ele fica livre Com os olhos fechados Você fica com mais memória errada Ó Jesus pegava com parábolas Mas tem uns mais moleque Agora Captou por que? Fechou o olho E aumentou a sensibilidade Conexão com o espírito Amém? Depois de eu falar Eu acho que a gente vai ter problema Mas fecha os olhos Faça assim com as mãos Pai, então Jesus Tu não são pássaros Dos pés até a cabeça Um, dois, três Um Quando levanta Não tem mais nada Glória a Deus Aí só o que ele vai ser? Doriu Porque a dor Espriu Queridos, não tem nada De muito especial Mas a gente obedeceu A vida Se eu chegasse e falasse Deus, cura minha irmã Ele podia olhar pra cima E eu falava Eu poderia Mas olha o exército Que tá aqui procurar ela Não devo Não vou Deixei uma bíblia Explicando pra vocês E esse ensino Não é de agora Se eu tivesse ensinado ontem Eu até sei Que tava ignorante Mas nós não podemos mais Se eles somos ignorantes Pra quem muito foi dado Muito será? Rapidinho agora Quem tá com dor? Cadê? Tem dor aí? Aplauda o Senhor Amém? Tem mais que dor? Tá? Faz assim Fígado Um Dois Você Queira que é um São Páscoa Como uma fumaça Como um soco Como uma cor Você pode ver uma corzinha amarela Passando sobre a pessoa E você mentalizou Você soprou O som saiu E a pessoa foi curada Vem um rapaz aqui O Romário Tá aí o Romário? O Romário tá com câncer Ainda não? O Romário tá com câncer Você ganhou o moldeiro Tá prestando Dois quinhentos Seis centos Quando eu li O moldeiro Desse tamanho Rasgada E apodrecida E o médico Fica com esse O antebraço Ficou grosso Aqui também Ele ficou todo deformado Tá pendurado O médico falou Cara Nós vamos cortar O seu braço E já tá tudo pronto Pra cortar o braço Ele veio aqui E ele falou Eu vou cortar O meu braço Todos os dias Eu falei Isso Então você vai ficar Mais leve Porque o seu braço Tá pesado Ele falou Mas Deus pode fazer Alguma coisa por mim Ele falou Ele pode Mas eu acho Que nós podemos Fazer alguma coisa Por você Porque somos pessoas De fiel Vamos pôr fé em ação E que ele deveria Temos coisas Sobre o braço dele E agora foi embora E morre com morfina 30 miligramas De morfina Por dia Ele não tá tomando morfina O braço dele Já murchou 6 centímetros E os médicos Não querem Falar com ele Porque o médico Falou Cara Ou você corta o braço Ou você morre E aí começa a murchar O braço dele Falou É médico O senhor me falou Que Ou corta ou morre Parece que ia parecer Uma terceira opção Ficar com o braço Ficar bom Glorificar o Cristo Do resto da vida O que mais Aplausos Rapidinho Eu joguei Que a gente tem que passar Para o seminário Mais O que o senhor tem? Aqui Gente O Rogério Tá ligado Dois Três Você O que o senhor tem? Você Tira o braço Mas eu Não faço Mas eu tava sentindo Você tá com o nódulo no peito? Não Tá com o nódulo no peito? Vira no peito Só aqui Você consegue tocar ele? Tá Tira o brusinho Só o primeiro Você vai tocar? Presta atenção Como que estou em nódulos Tá grande? Ô Leo Sarou? Sarou ou não? Tá conseguindo dar ou não? Não 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 é o problema principal Ou não dá? Tá Não tem Não tem O senhor Mas não tá aqui Mas eu senti Ferro Por favor Não tem Tá Que tamanho que é o caroço? Uma azeitona Uma ameixa Tá maior? Você consegue tocar? Vocês têm fé? Fé Eu preciso que todo mundo esteja ligado Agora eu te pus os braços aí por favor Porque agora nós vamos descobrir um caroço De uma maneira de imediato Como é que faz isso? Dou de maravilhas Ó apóstolo aí Vamos pôr uma cadeira pra você Aqui alguém pôr uma cadeira pra ela aqui ó Vai ter essa história também Fica aqui mais perto Eu esqueci o nome da irmã intercessora Vem aqui com ela Samira Arruma uma cadeira pra ela pra mim por favor Por perto Queridos Dou de maravilhas Nada a uma vez Quem é essa coisa? Usada a uma vez Dou de maravilhas Você não faz gerar Um órgão Onde não existe Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Presta atenção gente Que funciona Vai funcionar com você Dou de maravilhas É uma pessoa que tem um caroço Em vez de você gerar Um órgão onde não tem Você tem que fazer desaparecer Onde tem Então você vai ter que usar O dom de maravilhas Por que eu falo que é dou de avesso? Porque você vai ter que usar ele Destruindo e não criando Quem disse que dou de maravilhas Só pra construir? Era pra tirar também No caso dela Pra ela ser curada E tem que destruir esse caroço E eu creio que vai acontecer já Será que tá tendo febre? Vocês sabem Como tem um organismo É Crescendo o seu corpo E dá febre pra gente Amém? Senhor Júlio O que você tem Fica atrás dela Põe a mão sobre o caroço Você crê que você vai ser curada? Amém Você quer que vá no médico e corte a pátio? Não Gosta de agulha? Ponto? Bisturi? Não Estesia? Agulha? Amém? Amém? Olha aqui Como você pode ser muito útil Na tua cidade No teu estado Ou por todo mundo Amém? Você vai cancelar a cirurgia das pessoas Aos montes Amém? Amém? Querido Todas as que eu escuto Eu cancelo o nome de Jesus E Deus E Deus Sabendo só Porque ele vem fé da minha parte Eu creio que Deus Estou aqui em cima assistindo Eu não sei se está assistindo no Face Ou se está assistindo Talvez os olhos de Ana Ou se ele está aqui Eu sei que ele está assistindo E Deus Diz na palavra de Deus Em Marcos 16, 15 e em diante Os meus sinais Seguirão aos que Crem Se eu não estou liberando o fiel Senão vai acontecer Amém? Você está com a mão bem em cima? Está conseguindo tocar ele? Quer ver que já desapareceu? Isso pode acontecer Está aí ou já desapareceu? Mugiu um pouco? Lembra que a sombra de Pedro Guarra Quando você está na mente A opção A opção de vocês As inclinidades Nem vão desaparecer Por isso que pode operar Cura em massa Se você começar a liderar A ordem aqui Para acontecer Cura em massa Acontece Porém É muito mais legal Você chamar as pessoas Para ensinar Eu creio O jeito que você está falando Mas está com a mão em cima ainda O que você faz daqui agora? Você vai imaginar O que ela não seca A cor que você quiser Na sua mente Não sei lá Cresceu O meu mente está aqui Aí o que você faz com ele? Sublução Descura ele na mente Você está um pouquinho cruzado Mas carga ele Procura ver se ele está aí Está aí? Pequenininho? Está menor ou está igual? Não fica aí paradinha Não usa o braço não Pai Em nome de Jesus Senhor Concordância Todo mundo Aleluia Aleluia Eu acho que saio eu Deixe eu te explicar Quando você estiver diante De um enfermo para curar Isso é muito real Você sente a unção chegando Aquela porção que chegou É a porção necessária Para operar o que a pessoa está esperando Se você sente a unção chegar Quando a pessoa está vindo Não precisa perguntar nada Para ela A unção já veio Deus sabe o que a pessoa tem Quando chega uma pessoa Falar Eu tenho Acabou Eu tenho uma pedra na vesícula E ontem Eu não consegui sentar E nem levantar Aleluia Está com dor aí? Não Glória a Deus Faça assim Ontem Mas eu quero segurar Essa pedra vai sumir agora Você crê? Como é que você Destruir a pedra Na vesícula? Não é o mesmo jeito Você destruir Um nó Quanto custa A cirurgia dessa Se você não tiver Então O médico Ele disse Vai naquela salinha E já Agenda o seu dinheiro Para você fazer A cirurgia Eu falei Vou orar Porque eu tenho medo Dá anestesia Você sabe Quanto é Não sei Porque Entendi Vocês viram Você não tem plano Você vai cobrar agora A cirurgia Ela trouxe aí Em dólar Em euro De graça Você recebeu De graça Você entrega Mais o menos Sete mil Só escute uma coisa Querido O que você não cobra Que a gente Costuma misturado Com o evangelho É por curas Libertações Orações Amém Lá em Gava T6 Diz que Ensino Você pode Aquele que é instruído Na palavra Reparta seus dentes Com aquele Que os Instrui E tem gente Para dar uma discurada Quando eu criei A universidade do espírito Falaram tanto mal Da universidade do espírito Pessoas saíram daqui Você tem um mercenário Falei Tá bom Paga meu dinheiro Ajuda aqui Aí eu falo Não preciso de nada Acabamos dando A universidade do espírito Mas as pessoas No nosso meio Têm que Estudar e fazer Uma bagunça Como aquele que é Do céu Amém Quem quer que ela Vai ser curada agora Amém A senhora Pastora O que é o pastor Meu Deus Eu viajei 25 horas Para estar aqui Porque eu sabia Que eu recebi A cura e macalá Vocês ouviram a fé? Viajei 25 horas Para receber a cura E não sei Se você sentar aqui Filho É necessário Já o ministério Vem aqui Aleluia É Vem aqui Põe ela sentadinha aqui Pôs todos pertinho de mim Eu não sou louco Já põe ela na ele aqui Outra ali Aqui Já ó Já pegaram É um pouquinho mais Para frente Seu pé está deformado E se eu estou Com o bonete O perão fica 4 meses O perão fica 4 meses Depois do último Depois de 3 meses É santão Ah tá 3 ergas Amém Corre isso Faça santão Fecha os seus olhos Em nome de Jesus Eu não preciso perguntar Para a Zara Crená Na cura Zara Que ela veio Decretando isso Em nome de Jesus Senhor Essa igreja Crenha Para os teus donos Glória a Deus Crenha nos teus mistérios Meu Deus Que unção poderosa Senhor Eu seja tocada agora Para a planta dos pés Crenha Crenha no milagre É necoraxá minácia A eternidade Senhor Deixando a deitadinha Alguém cobre ela pra mim Cadê? Tem pano aqui Corre lá O ministério faz Depois da salvação Pura Pelo menos eu acho E lá em Lucas Jesus disse assim Quando você entrar na cidade Você exclua o inferno Depois você espera a palavra O que o senhor tem? Faz assim com as mãos A senhora consegue encostar no nó Pode pôr Faz assim Fecha os seus olhos Senhor Todos esses nós Nós temos a mão Logica pra você Você tem que ficar ligado Porque nem tudo espiritual não Nem tudo você vai disserir espiritualmente Tem coisa que você vai disserir Fisicamente Quando eu soprei Vai ter que ser Quando faz aqui A gente vê uma influência Maligna Não dentro Dela Mas externa Aqui Demônios soltam Dargos inflamados Se é dargo Não é espada Inflamada Não é lança Inflamada Dargos Joga à distância Amém E ela recebeu dargos E vocês vão ver Quando que levantaram Não tem mais nada Aleluia Por isso que matar espiritual Libertação e cura Estão muito atrelados Muito Tem um vídeo que eu orei Com uma pessoa no Pará A qual 23 nódulos Ela tinha Nódulos grandes E quando eu orei Manifestou um demônio E aquele demônio Não sai Não sai Aquela resistência toda Saiu Saíu Os 23 nódulos Do mês Instantâneos Amém Se diz que Pelas pesaduras Somos curados Nós somos salados Por que pessoas Estão enfermas Porque os fiscais Dos céus Somos nós Você que é o Baixador de Cristo Para fazê-lo Aler essa palavra Cristo já Venceu Por nós Nas rejões celestes Há muito tempo Mas diz que o reino Dos céus É daqueles que tomam lá Então você que é Violento Tem que buscar Essa autoridade Para entregar Para as pessoas Amém Você não tem Inferitada nenhuma Não sei o que Não sei o que É que eu vi uma aula em volta E acho que é do Então são solução Pesquisa do santo Está me sinalizando Não Tem mais alguém Não Tem Acho que tem Vem cá Fala daí O que você tem Dor no peito Faz assim com as mãos Fecha os olhos Um Um Dois Desprest Tem vez que dá certo Agora deu Mas está bem carregado Você consegue fazer distância Se não Fazer a onda também Tem um monte de Regrinhas Para você poder operar Mas dá para você operar Alguém mais? Alguém? Vem cá Queridos Quem está com vergonha Agora em nome de Jesus Vem logo para frente Porque a gente Põe dentro de uma palavra O que você tem? Eu tenho seis meses Sete meses Que eu sinto Um bolo no meu gargão Doi o peito Doi o vinho O que é exatamente O meu gargão? Tipo um bolo Um bolo Você tem que comer uma coisa Consagrada, né? Sem saber Você tem vontade de juntar As coisas de juntar Tá bom? Queridos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo bom na garganta Estou agora É invisível Mas está lá Irmã Que levantou agora De rondônia Ai, não está aparecendo Dá para apertar Mas você sentiu alguma coisa No chão? Eu senti Eu senti Eu senti No corpo todo Queimou 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 É Vocês viram Queimou O peito Onde estavam Os calócios Amém? Não é porque você não vê A unção Que ela não está ali Agora é na cidade Você não vê O pão dele Do lado Que é a experiência A maior Passa a língua Já viu as baterias Bateria 9 volts Quem que já não vê Bateria 9 volts Vamos ver Tem alguns Grandeiro Olha lá É terrível Não é Não tem só Nunca mais Queria dizer sim A unção é real Mas a igreja não vê Logo não considera Você já viu o que as igrejas Fazendo o Espírito Santo Elas não consideram Não Dá oportunidade Para todo mundo O que o senhor tem? Não Vem cá Só fala para mim Tem dor em algum lugar? Nos pernões Tem de lítio Ele ficou de lítio Se for ao calcão Vocês viram Que é tudo lítio? Demônio do lítio Saber se tem que falar Com eles ou não? Igreja do Senhor Vocês estão comigo? Amém Tá bom O que é? Toda a garganta Foi a pessoa que não era Eu acho consagrado Por que que eu sei Que é o que não é Eu acho consagrado Eu vou contar para vocês O que que é a palavra Mais tempo Quando eu fui orar para ela Foi o que mostrou Uma puxa Scott Bright Aquela parte verde As irmãs Sabam O que que eu estou falando Tá bom Né? Aquela parte da puxa verde Da Scott Bright Tinha uma bolinha A mim emaranhado Daquela cor Inclusive E eu vivendo A garganta dela Aí eu já falei Isso Não é uma coisa consagrada Nós vamos liberar um som Eu não preciso Por exemplo Fazer uma grande De curtir Eu não tenho A libertação De curtir Vale mais que mil apostilas Pegou? Se Deus te falava Uma coisinha Querido Ele te soprou O maior que serve Amém? Após me Põe a mão E deixe de eu estudar Tá? Tá no meio ali Se eu fosse vocês Eu pegaria Amém? Eu oraria Eu pegava Depois ali Ó Em parte de cima dela Tá? Eu peguei Amém? Amém? Mais alguém? Fora ela Criou uma classificação Uma hora que tem que ir Aí pode acontecer Fala aqui Tem uma falha no osso Só com Cirurgia Precisa fazer um enxergo Tirada vacia Ou não Quem quer que vai ser De enxergo agora? Aleluia Antes do Senhor Que me acompanha Eu te peço Começa a mover o braço dele agora Dá uma cirurgia Poderosa Para não sentir nada Dá um braço Senhor Em nome de Jesus Amém? Mais alguém? Por favor Fica com vergonha Não fala logo E nós vamos passar Para outra parte Glória a Deus Quatro pessoas Glória a Deus Mas assim Nós proibimos de acontecer Quem crê nisso? Quem crê nisso? Um Aleluia Deus Tem os problemas Óssios Muitos deles O anjo tem que vir Quebrar o osso de coelho Que precisa fazer da pessoa Tá? Nós podemos ser curados Através da fé Através dos dons Através da autoridade Através da unção Eu falei anjos 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 Fé Unção Autoridade Dons São cinco caminhos Para operar a cura Anjos também operam a cura Todos eles É Pegam para mim Pastor Uma postilha de cura Por favor Dá uma azulzinha Aqui Não Não É essa aqui não Ó Queridos Estudei todos os livros Que encontrei de cura Em espanhol Em inglês E português Todos Comprei livros usados Por pessoas que não queriam vender Estudei tudo O que você espera Sabe Que tem disponível Em português Em inglês E espanhol A respeito de cura E assim como nós Fomos na universidade Descrito Deus pediu Para eu escrever A postilha Aí eu resumir Para colocar Só o que interessa Todas as É Encheções De linguiça Dos livros Não está aqui Aqui só está O que eu preciso Para você curar Tá bom Tem lá depois Se alguém quiser Nós atualizamos Depois eu esqueço Tá jóia Quem conhece o mesmo Espanhol Talvez ele esteja aqui amanhã Para dar uma palavrinha Para nós Nós amamos muito ele Sabemos que ele tem Coisas tremendas Para nos entregar Ó A gente está ligado A administração Estou falando com vocês E a gente O braço dela Está fazendo sentido Ela pode estar começando A sentir dor Que a gente faz Dá mais A anestesia nela Glória Glória a Deus Você pode colocar Para o braço Gente Não é Para atingir O ser emocional É o que de cura Quando você começa A aprender alguma coisa Você aprendeu O que você praticou Porque você fica só Na teoria Os teóricos falam Muitas coisas Mas não conseguem Fazer a reprodução Delas Não estou falando Não Só que não dá É igual você ir lá Fazer um curso De engenharia Fica lá Sete anos Acho que é engenharia E na hora de construir A avanço Falou Qual que é a proporção Da massa Que você vai usar Porque o que eu aprendi Não é a sua Amém Mais um enfermo Vamos passar a palavra Eu posso Bem Tem sentido Queimação Como se fosse vazia Já chegou O sumo Aleluia Vem cá Caprichaste Olha Olha A filha do pastorese Passar aqui Amém Amém O que você tem Vem cá Vem cá Vem cá Pai Em nome de Jesus Eu te estudo A dor na garganta Saiu? Aplauda o Senhor Amém Mais alguém? O melhor não está lá O irmão Seu pescoço está doendo? Parou? Saiu? Aplauda o Senhor Mais um monte de lugar Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Você tem que pegar Você tem que pegar Você tem que pegar Agora É, mexer Cadê? Pastor Samuel Está doendo o braço? Não está? Você sentiu alguma coisa? Você sentiu? Não dá para sentir nada? Não Só tirou um rachis? Então dá Você trouxe o rachis? Não Amém, queridos? Estou brincando De fazer a máquina de rachis Queridos Dore uma Dore duas Tem mais três enfermos Estão vergonha de falar Irmã Está tudo bem? É? Você está assim Meia assim Vai A cagotagem aqui é grande Tem alguma coisa aí? Não Não Mais alguém? Ah Ele Eu não vi Tudo bem rachado Agora está esperando Olha isso Vamos aplaudir o senhor Mais uma vez Ele é digno Ele é digno Aleluia Vamos lá Glória a Deus Dor no cotovelo direito Quem é você? Dor terrível No cotovelo direito Dor em uma Dor em duas É você, irmão? É? Aplauda o senhor Aleluia Vem pra cá Palavra de conhecimento Deixa eu te mais Pode ser daqui mesmo Toda dor Tudo bom Desculpa Agora Aleluia Aleluia Bom Eu quero liberar o que chega a tua vida É verdade O que aconteceu com uma dor E eu esqueci Faça assim com as mãos Lá do coração Isso aqui é pra mim É coisa boa Se não for se derrubar Querido Deus Eu quero me acreditar Que essas pessoas Senhor Sairão daqui Não vai ter Um mínimo obstáculo Pra operação De todos os tipos De curas Sinais Maravilhas Mancos Mistérios Segredos Senhor Todo tipo De enfermidade De Deus De Deus Das coisas mais esquisitas Para prédicos Mortos Serão ressuscitados Cânceres Serão expelidos Adeus E o teu nome Vai ser glorificado Estão aparecendo Proibidos De ser usados Como eu Apóstolo Eles vão ter No celular Eu vejo ele Todo aparelhão Eu acho que Até com você É o anjo do mistério Fica em pé Por favor Fica alguém Atrás dele Eu já vou conversar Mas não está dando Um, dois Já foi Diziam que Jesus Era usado por Deus Sabe por quê? Que eu acho Que quem ministrava Era mais doido Que mais doido Amém? Não sei Eu espero Eu faço vocês Tranquilinhos Sim Vai embora Dá um aperto Os primelitos Aleluia Aqui alguém Que eu sou de céu Que eu estou tomando A irmã Que você está de rosa Faz assim com as mãos É Faz assim com as mãos Isso Mas para os senhores Rapidinho Papai Esse jarro Que eu vi de vidro Que esse líquido Que vocês derramaram Sobre a cabeça dela Agora Um, dois Até transbordar Papai Até ficar embriagado O que que um anjo Tem que ficar com a bandeira E puxar Do lado da pessoa Já lembra Para mim Respira Vamos lá Vamos orar Para começar Esse seminário Santo Deus Jesus 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 aqui Mais uma vez Mas é com os dons Com os dons dele Com a unção Que ele te empresta Com o espírito Que ele te deu Um órgão Com o órgão Que eu deixo inscrito Para você Obrigado Então Pai Toda honra Para o Senhor Nós não recebemos Nada Nunca Never Jamais Então Senhor Nós queremos agradecer Por cada vida Nós queremos bloquear Esse lugar Por todos os lados Por baixo Por cima Agradecer Para os teus Ministros Quanto são Eles eram Aqui nesse lugar Quão tremendo Quão bom Fica Senhor Operar Debaixo Do ambiente Desse Em nome de Jesus Senhor A aposta A gente Já proibiu Todo acesso Que não seja No Espírito Santo Nesse lugar Então se existe Então algum demônio Desavisado Até eu contar Três Você sai Senão você vai ser Queimado Pela glória de Deus Um, dois, três Em nome de Jesus Papai Se alguém Ouvi qualquer Coras aqui Que não seja A voz do Espírito Santo Você vai saber Que ela é contrária A palavra de Deus Você tem que levantar a mão Tá Se você sentir Náuse A vontade de vomitar Se você conseguir Ter o banheiro Vai Se não Abra as pernas Aí E faça A mesa Nesse lugar Amém Você pode ser Confrontado Por o Espírito Santo Isso pode acontecer Com qualquer um De nós O mais Endemoniado De nós É que eu acho Que era eu Depois talvez O pastor Samuel Brincadeira Pastor Samuel Então queridos Nós já fomos Muito usados Para o inimigo Muitos usados Para o inimigo Onde já Contou o pecado É isso Para mudar a graça Nós vamos fazer Muito pelo reino Nós vamos usar Até o último Matinho do nosso coração Em prova Do evangelho Levante suas mãos Para frente Por favor Querido Deus Nós não queremos Um sistema religioso Nós queremos Fazer as obras Que Jesus Fazia E coisas ainda Maiores Nós queremos Destruir Para os cativeiros Do inimigo Foi para isso Que o Senhor Jesus Se manifestou Na terra Para desfazer As obras De Satanás E nós estamos Aqui Como pequenos Cristos Senhor Para alterar O Teu nome Maravilhas Milagres Mantos Ó Deus Nós não fomos Chamados Ó meu Pai Como sal Que não tem gosto Como a luz Queimada Mas nós somos Chamados Ó Deus Para fazer a diferença Nessa terra Então em nome De Jesus Meu Senhor Por onde nós Colocarmos A planta Dos nossos pés Onde nós Colocarmos Senhor As nossas mãos Ó Deus Ali ó meu Pai Que manifesta O Teu reino É decretado Que é chegado O reino de Deus No Teu ministério Na Tua vida Na Tua história E para todos Sempre E que você dê O melhor Salva de palmas Do nosso Senhor Jesus Aleluia Santo Deus Senhor Que poderoso Querido Olha pra mim Você não repreende Satanás Com o pensamento Deus Eu lhe presente Onisciente Ele pode estar Bastante atenção No culto Espírito de distração Vai entrar Aqui Tá ligado Já começa a distrair Conversar com mais Com o outro Já perdeu O culto Satanás É criatura O Pai dele É Deus Ele quis se perverter Igual eu e você Nós somos criaturas Do Senhor Mas filho Só aquele que aceitou Jesus Entendeu Se arrependeu Queridos Para você Arrepender Satanás Você tem que Falar Tem um monte de crente Que aceita Satanás Entra em casa Deve marido Com alcoolismo Filho Com homossexualismo Ou em droga Em tantas outras coisas Ou casamento Não vai E tal E ele Se acomoda Entra em casa Vem para a situação Não faz nada Querido Você já ouviu falar Um negócio Deixando rodar Baiana Já ou não Quero fazer um problema Que nem caia Para você Querido Deus te deu A autoridade Dele Jesus falou Eu dei para vocês A autoridade Tem alguém que serve Com o meu carro É bom Tá bom Queridos Você tem que Você tem que Mostrar para Satanás Quem é que manda Quem é que já expulsou O demônio Alguma vez na vida Vocês já perceberam O caráter De insistência E persistência Que tem os demônios Olha que acharam Para você As enfermidades Têm a mesma natureza Você chega Com uma pessoa E você ministra Ela não sente nada A dor continua O que você faz? Ministra Segunda vez Jesus ministrou Sobre um século Duas vezes Sim ou não? O que a síndrome Ela está fazendo Até agora No chão? Sério Eu pergunto para você Porque eu não sei Eu imagino O que está acontecendo No mundo espiritual Ninguém é tão espiritual Nós somos Desencarnais E a igreja É carnal Espirituais São poucos Quem é que está Sentindo a batalha Que está rolando O que está acontecendo E tal São mínimas as pessoas Não estou dizendo Que o outro não é Estou dizendo Que os filhos Têm de outro lugar A igreja é carnal Amados Ninguém fica Numa igreja Porque ela é espiritual Porque ela tem poder O povo fica na igreja Porque tem salinha das crianças Porque tem ar-condicionado Porque tem Uma boa estrutura Estacionamento Vocês sabiam disso Vocês sabiam disso Sim ou não Amém E você quer que a sua igreja Cresça Para de falar a verdade Que é na peça Abra bem a porta da frente Passa a mão na cabeça Do povo que está ficando Não fale a verdade Ela vai crescer Porque as pessoas Vão se sentir confortáveis É igual o shopping A igreja é um shopping center Olha que para mim É sério isso Para mim é que está Com a igreja Tu tem que confrontar As pessoas Falou Querido Você pode entrar Do jeito que for Se é trago sexual Aqui eu não posso Pôr ele em cima Do altar Falou Querido Jesus te ama Mas você não vai Permanecer nessa mulher Pregar ele não vai Só pôr ele em cima Do altar Que ele encontra Isso bem aqui em cima Mas é para ter Encontro com Deus E eu não vou falar Você não pode Pô Deus me quis Ninguém da minha família Me queria mais Deus falou Eu quero Eu arrebato Paro bem ainda Paro preso Sempre nascente Dorinho Dorinho Ninguém quer Eu quero Deus pegou Deu uma garipada Passou no desertinho Rápido Com uns 10 anos Eu acho que eu saí Não sei Olha lá o carro convertido Levanta a mão Após o Marcos Ali O meu exemplo De gente convertida É ele Então quando tem Alguém vivo Aqui perto de mim Para mim Esperar o Espírito Após o Marcos Não é brincadeira não Pessoa centrada Sábia Que sabe o que faz Eu estou convertendo Deus chamou o Pedrão Mas chamou o Moisés Também A limpeza Para falar Olha lá Diga comigo Num tom Que você acredita Em você mesmo Sou uma nova criatura Sou uma nova criatura Criada em justiça E santidade Sou um filho de Deus Sou um filho de Deus Herdeiro de Deus Herdeiro de Deus Coerdeiro com Cristo Coerdeiro com Cristo Sou rei sacerdote Sou rei sacerdote Sou justiça de Deus em Cristo Sou justiça de Deus em Cristo Sou abençoado Tudo que eu ponho a mão prospera Tudo que eu ponho a mão prospera Porque eu ouço e eu agradeço Porque eu ouço e eu agradeço Ablando o Senhor em concordância Eu vou entrar um pouquinho na área do cérebro Só um pouquinho Tá? Bem pouquinho Sem querer Eu já ficava entrando Por interior No meio Mas por ordem do Espírito Digo a vocês Que até agora Eu não consegui entrar do jeito Eu queria Que eu estudei Que eu escrevi Tá tudo aqui Mas nem Nenhuma das Dezessete Dos dezessete encontros Que nós fizemos aqui Conseguiu ser comandado Por uma vez Nós tentamos Organizamos Mas tudo foi na direção Do Espírito até hoje Uma vez Que a gente Pode continuar Bem, olha aqui pra mim Dessa turma aqui Principalmente Satanás tem atacado Uma pessoa Que tem dizendo Que você É uma derrota Eu não sei especificamente A mulher que é Mas está aqui Pedir pra Deus A gente tem Me ensinar O que Deus Satanás tem Batido em cima Da terra Você não vai Conquistar Você não vai Conseguir Deus não é Com você Ele tem Citar várias Coisas Eu quero dizer Pra você O que Deus Manda Você acreditar Que você Assim mais do que Vencedora Vitória Deus tem Um plano Você está No centro Dele É o monte de cabelo Vermelho Ali atrás Do canto É você A batalha espiritual Terrível Que você está Passando O Espírito Santo De Deus Diz Eu te trouxe Aqui Pra dizer Pra você Continua Marchando A batalha Pra mais perto Do que você Que é Aleluia Não vou falar Não Vem Deixa que você Vai continuar Essa batalha Quer pegar Pouco Meu Pode Vem Já Mata E Gata Galinha Vem Querido Entenda Você é morada Do Espírito Que criou Se não está bom Pra você Você é morada Do Espírito Que ressuscitou Jesus Se Deus Disse Tudo você pode Naquele que te fortalece É porque você é Fraco Quando você Se sente E forte Quando você Deposita Com esperança Nele Quer operar Coisas Maravilhosas Dependa Dele Vocês viram Que até agora Que esperamos Com o Espírito Santo Põe Este regra Na sua vida Não é você Que usa Deus É Deus Que te usa Tem hora Que Deus Vai querer Que você Saia De cena Mesmo Sendo Alguém Muito Usado Ou isso É o que Deus Concenta Hoje É hora Que você Ouvir Tem gente Que menospreza Por exemplo Um garçom Uma pessoa Que esteja de pano Em algum lugar É incrível Quando eu estou nos hotéis E restaurantes Eu sempre tenho um recadinho Pra quem? Pra quem está limpando Na minha vida Nunca é pro gerente Do hotel Nem pro dono Quando você é dependente Dele Quando você fala Com ele Quando você interage Com ele Ele quer se relacionar Você é noivo Você está namorando Ele precisa falar Ele vai usar a boca De alguém Ele vai usar um som Ele vai usar um bem Ele vai usar uma mensagem Mas ele vai falando Com você Jesus olhou pra cima E disse Pai Eu te louvo Te agradeço Que não revelaste Essas coisas Aos sábios e doutores Glória a Deus Para revelaste Aos pequeninos 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 O senhor está liberando Os nomes Que você pediu pra ele Eu quero isso E insisto Que você insere Eu quero opera isso E insere isso aqui Ele falou hoje Você insere Outro segredinho Outro segredo Se você está na sua casa Dá muito estimulante esperando algo nele Querido A probabilidade de você receber é muito grande Tem pessoas que não tem coragem Comprar uma bíblia nova Para investir no seu ministério Na parte espiritual Ei, 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 ei Está mandando dizer o Espírito Santo Tem quatro áreas muito claras Na sua vida, muito distintas E é o teu físico, teu corpo Teu emocional, tua vida financeira e espiritual Tem gente que Ele investe aqui Olha aqui Faz academia Gasta fazer academia Compra whey Compra Vitaminas Aveia Cafeína Comprar os troços Comprar a camiseta Regada Ele investe no físico O que acontece com o físico dele? Se o físico dele recebe um upgrade Ele fica melhorado Ele começa a encher esse que é o físico Ele começa a ficar mais forte Aguenta mais peso Ele tem maior resistência Olha aqui pra mim É Deus que está mandando dizer isso pra você Se você investe no físico Porque o físico vai durar mais Você vai ser mais resistente a doenças Você vai estar mais disposto Mais salvado Vai gastar menos Com remédios É assim Meu emocional Fez um concurso Pra tratar sua esposa melhor Sua esposa Às vezes o carro Não é uma esposa É uma esposa As irmãs já falam a Deus Eu tenho um irmão Olha o Deus falando aí Querido Nós podemos crescer Deus deu essa capacidade pra nós Financeiramente Tem gente que qualquer coisa Receber Tá bom Agora tem que ficar procurando Um caminho aí Vou trabalhar na internet Vou fazer isso Vou fazer aquilo Acaba ganhando mais Não é só Deus não Diz na palavra de Deus Vai ter com a formiga Acorda cedo Trabalhar Correr atrás Deus não entra Fica sentado lá E vê você se esforçar E fala Eu vou ajudar Ou você desceu com ele Tentando o óculos E não para de dar a mão aí Pai Ei Deus é Pai E ele se comporta Como Pai Se você buscar ele E ele se deixa Encontrar Mateus 77 Aquele que bate A porta Se abre Aquele que busca Encontra Aquele que dorme Só dorme Sabe o que eu percebi Queridos Aquele ditado do mundo Funciona também Deus ajuda Quem cedo Manu Você acorda cedo E fala Eu vou pensar Em como fazer Você pode conseguir Um dia Dois Três Dez Mais uma hora As coisas vão acontecer Uma hora Você vai Alguém saldo Para buscar Tem gente Vai Para mim Após Me ensina Ficar rico Eu falei Gasta menos Do que você Cai Pensei que você Fazer uma oração Não Tem coisa Que não precisa De oração Precisa de entendimento E a gente Fala Nossa Para nós Entrou no meu Cartão de crédito Para ele Que você deixou O cartão é seu Ouça Esse aqui É possível De Curio interior É possível De curio interior Rapidinho Alguém Tu está armado Agora não Comprou logo as três Não Não é esse aqui não De curio interior É uma luz no escuro Rapidinho Rapidinho Não é essa também Você vai aprender Não Curio interior Gente Vocês nem achavam Não é essa também Agora fala Mas obrigado Querido Eu estava aqui Tem gente Que não inveja No espiritual Amém Ah não Você criou uma barreira Você não gosta De levar Aprender Ou você está Pega um livro bom Você vai querer sair Pessoas vão te chamar Para o lugar Para sair fora Não é mesmo Vocês não vão Um dos maiores trabalhos Dos satanais Hoje em dia Para levar mais gente Para o inferno Não é negócio A ser um chifre não Jogar pessoas Na pornografia Na prostituição Nas drogas Isso é Onde ele menos Ganha gente Para o inferno A maneira que satanais Mais joga A gente para o inferno Paz Está no seu bolso Eu fui Morar Seu batalha Espírito Deus Sabe qual que é O dia de satanais Mais joga a gente No inferno Desconectando elas Agora você vai entender O dia de satanais Nem você pega Nem você pega Nem você pega Que horário Que a grande massa Obrigado Ó O segredo está Por interior Da pausa Eu ia pregar Sobre ele Agora Não lembrei Você está aqui vendo Fica o barco A vida dela Como Deus Tratou ela Para tratar os outros Por favor Ela estava do meu lado Eu tirei Então eu não queria Que ela visse eu chorando Então eu ficava meio Chorando Descrevendo Quando eu chorava muito Eu saia Com o banheiro Né Pode deixar Né A mim Nem tinha Seu da postilha Eu chorando Daquele jeito Voltando Queridos Amém 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 Queridos Quem já viu Os primeiros Androides Os primeiros Celulares De smartphones A qual você pegava Na versão dele Ficava clicando Na versão Bem rápido E aparecia uma imagem Quem já viu Imagem de zumbis Ah não Pensei que era só Zumbis andando Com celulares Olha aqui Qual que é o horário De trabalho Da grande massa brasileira Das oito Às Dezoito Não é Esse horário De que você trabalha muito O povo está entendido Ninguém vai dar muita bola Para ele não O povo está ganhando pão Qual que é o horário Que o povo ora Hora que não está no trabalho Hora das pessoas Contra a trabalho Não dá para Anunciar o espírito Está lá envolvido Tem que dar lucro Para alguém E é uma poeira Não tem como você Se conectar Seu cérebro está sendo usado Satanás precisa pegar O teu cérebro Calado Limpo Para poder operar Diz que Mente vazia Oficina Do Você deve falar Posso Porque tem que ser Pregar a palavra E não Ditar Do mundo Mas queridos Nós estamos ligados A tudo Amém Ele está ligado A tudo Se alguma coisa Tem alguma verdade Diz que é a salva Diz a Deus E nós estamos tentando Entender isso Deus falou assim Comigo O maior trabalho De Satanás É das 18 Até a hora Que a pessoa vai dormir Porque é justamente O horário Onde a maioria das pessoas Tem algum tempo Para buscar A Deus Amoritos evangélicos Nunca ouviu o Espírito Santo É verdade ou mentira Quem cuida de igreja Um monte de gente Chega Um monte de gente Para você Dê essa raiz E se ele seguia Na pós Você fala Pô Deus não fala Com outra palavra Dele Vigia Vai buscar Sabe Tem irmão Fala Após Deus falou Para mim Vai dar A esposa Do fulano Para mim Olha aí Para Deus Vocês ouviram O que eu falei Eu vou repetir Para vocês O apóstolo Me ajuda Em oração Para Deus Falou para mim Que é meu Irmão Irmão Você tem certeza Que Deus tem Está confirmado Eu senti O arrepio Aquilo Ah Fala Um monte de gente Falando Deus falou Deus falou Deus falou Foi um querido Toda vez Tu me fala Alguma coisa Eu peço Sinozinho Confirmação Para eu Não dar prejuízo Para os outros Puxa Vamos Vamos buscar Sim O que acontece A Bíblia Que é isso Cadê Ela é preto e branco Se você pegar Uma versão antiga Presta atenção Isso aqui é batalha Espiritual de alto nível E não qualquer coisa Os demônios Mais terríveis Não são esses Que manifestam As pessoas São aqueles Que trabalham No nível mais alto Você não percebe Isso Se você está mais Em casa Que dividido Todo mundo Lava nele Agora Você não está Como crente Satanás Trabalha com Falso Verdadeiro Se você pegar Uma nota De três reais Você vai falar É falsa Não tem nota De três reais Agora Você pegar Uma de cinquenta Bem parecida Com a outra Você vai falar Meu Deus Eu preciso De mais informação Para saber Se tem falta Verdadeiro Isso acontece Com o sincretismo Do religioso Isso acontece Queridos Com o Iemanjá Maria da Judéia O anticristo Vai chegar O anticristo Vai chegar Vai ser tão Impersentível A chegada dele Que Israel Vai fazer aliança Com ele E vão dizer Esse é o Messias Que tinha que chegar E o Messias Já chegou A Bíblia Querido Vai ler O livro de números Jovem Vai ler o livro de números Você vai falar Então A agenda telefônica É mais legal Que isso aqui Pelo menos Os nomes São mais comuns E ver a coleção De livros Tem crente Que nunca viu Que expulsar o demônio Me perdoe Olha aqui pra mim Nem tudo Seu Maurício Vai gostar Tem gente Que nunca Dê paciência Aposto Para ler a falar Quer ser líder Não Fala bonito Tá bom Pra vocês terem Vídeos Tem que passar Depois da Bíblia Numa escola Que se chama Deserto Onde Deus Vai te provar E alguns Ele vai provar E vai passar Pro naufragio Diga naufragio Naufragio É Eles vão passar Você Pra fornalha Sete vezes Mais que a gente Deus Não mandou Pra Davi Um urso Um leão Depois Mandou Um leão Mas depois Mandou Um exército De salão Pra Deus Pra Deus Contar 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 De novo Tem um ministério Que tá sofrendo Ah bom Outro Construído Outro Percepção Vai eu E aposto No mercado Tem 20 caixas Quando a gente Chega no nosso Caixa quebra A mulher Que fica de asmota A branca A demonia Qualquer coisa 20 caixas Nosso da pau Tá reclamando Querido Você tá dando A contramão Do mundo Mas voltando Pra onde eu tava Satanás Nas 8 À 6 Da tarde Ele tem que Roubar o povo O povo Não buscar Deus Olha aqui A grande batalha espiritual Então Fazem 11 anos Ou 13 anos Que 6 horas da tarde Então 9 horas Se chama Malhação Conhece ou não Fala Eu não vejo Você não vejo Mas a maioria Os brasileiros Veiam Ouviam Agora Também queimaram Por quantos anos Queridos Que eu assisti Globo Em todas as casas Da minha família Novela Vem de novelo Que vem que rolar Vocês sabem disso Então Satanás Vem e rola Com a novela Da 6 Da 7 Jornal Novela Da outra E tela quente Quando Cava a tela quente Antigamente Hoje mais O celular Você ainda vai Pegar o celular Os meus Estão fumando Os dois Pegar o celular Para ver o Facebook Para ver o WhatsApp Para ver o Snapchat O Instagram Sabe que tempo Você dá para Deus Quando você lembra dele Os últimos 5 minutos Da noite E aí quer ter conexão Revelação Visão Não dá Eu estava voltando Do culto De 4 horas Na igreja Eu estava vendo Cheio No carro Vinha uma língua estranha Mandei o anjo Sentado no banco De trás O Espírito Santo Na frente Satanás Eu me arrastando Com a corda Lá atrás Eu vim Que doido Cheguei em casa Oi meu lindo Meu bebê Cachorro Deus pôs Volta nela Eita mãe É quanto bom E tal Aí eu fiz um monte De comida Assim no prato O resto do almoço Domingo É pior E eu fiz aquele monte Com o milho Esquentei Aquele cheiro bom Quando eu fui comer Na sala Sozinho Cus o prato Em cima da mesinha Sentei Liguei a televisão Alguma coisa Falava comigo Enquanto eu comia E estava passando Pânico na TV Tinha um demônio Na mulher Sabava um baio Voltando Um sabe Quando eu falava Outro não Não sei por quê De filme Era em tal Eu não pedi Para ligar Eu só Bati o dedo E fui com o garfo Aqui ó Deus foi em meu garfo Falou Para Vai pro quarto Eu fui Não dá pra Comer Tá quente Ficou em silêncio É melhor Eu me descer Larguei o prato Foi pro quarto Entrei no quarto Porque você Transpõe o joelho Abra a Bíblia Abri Só um primeiro Falando Daquele programa De zombadores De aquilo Que os meus olhos Não podem ver Eu tinha que estar Meditando Na palavra De dia De noite E Deus Começou a falar Comigo E a fome Foi embora Eu comecei a chorar E Deus falou Que eu quero te fazer Um pedido Eu falei O senhor Pra mim O senhor Quer fazer um pedido Pra mim Eu sou pecador O senhor Qualquer um Qualquer um Pode falar Me agrada Se você nunca mais Assistir aquele aparelho No meio Falei Pai O senhor Meu Deus É morto Por que O senhor Quer Eu Desliga Você sentiu Que os seus olhos Dão no cúmulo Eu tenho que ser O que você vê O que você toca O que você vai O que você escuta Eu não quero O seu coração Ronaldo Eu quero Tudo Deus falou Sabe os filmes Que você assiste Eu sei Tira Eu quero Te usar Do meu livro Tira 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 a televisão Também Tá bom Vou ficar só Olhando o livro Eu falo Não Vou cuidar De você Vou te fazer O tecido E aí Pai O que eu faço Eu vou sair da capoeira É Sabe a musculação Vai pros montes Não buscar Pros montes É Mas meu pastor Não gosta Meu pastor Não gosta de um monte Porque você vai E eu dava Uma curva Que é comigo De vez em quando Mas nem todo dia Eu comecei a investir Nesse nível aqui Espiritual Desenvolver Uma relação Com o Espírito A pastora Ele é de É Primeiro um pouco Sobre o Senhor Comecei a desenvolver Algo com Deus E que começou A ficar grosso Começou Aí Um azitinho No monte Os dias do culto Começou a ficar Grosso 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 Aí eu comecei a entender O período que eu tinha Das seis da tarde Às meia-noite Às que eu ia dormir Eu preenchi Com tudo quanto é porcaria O horário nobre Qualquer Eu queria buscar Deus E Deus E Deus falou Para Que calma no teu tempo Televisão Tira Capoeira Tira Não sei o que Tira Eu quero você na igreja No monte Falei Pai Mas estou enfadado De viver isso a vida inteira Falei Você vai entrar em uma escola E a escola tem uma duração Quando você quer ser um médico Um advogado Tem alguma Alguma profissão Você é especialista Em alguma coisa Você envolve tempo E dedicação Para aquilo acontecer Quantos anos Você é de medicina No horário nobre Que você sai de casa Se fizer a noite Alguns cursos São de dia Eu sei Mas Estou me referindo Um curso à noite Quantos anos são Sete anos Para você sair médico E para você ser pastor Quantas mil horas Na presença do Espírito Ninguém fala nada Quantas mil horas De oração Você tem Quantos mil livros Eu estava tentando Ler quatro livros por mês Um por semana Livros de cem páginas Você coloca aí Cem quatrocentos Páginas Que é Que há normal Ler livros desse tamanho Quando eu cheguei Perto de quinhentos e vinte livros Deus falou Porque Quer assistir O National Geographic Chanel Deus falou Para mim Que eu poderia Assistir O National Geographic Chanel Você acha que Deus Vai falar isso Com alguém Que falou para mim Tu está com o pé No assinador 11 anos Para te pedir Você não tem O pé no assinador Pode não assistir Um filme Ou assistir um filme Pedir para Deus Para poder ter Alguma coisa diferente Para poder entregar Alguma coisa diferente Que a igreja Que a igreja tem que intimidar O sistema religioso É terrível Terrível Falho Cheio de picoinha Coisa de homem É bom você fazer teologia Mas cuidado Vai vir um padrão Para você Que teologia Que o reino de Deus É aquilo ali Que você recebeu E são homens Receberam de homens Cuidado Homens é homem Lembra a natureza humana? Valdito é o homem Que confia no homem Salmo 118 Melhor confiar em Deus Do que os homens E queridos Eu vi que Satanás Estava conseguindo Tirar toda a atenção Da turma Com novelas Com facebook Com likes Com tudo quanto é coisa E o tempo Para Deus Foi cada vez Diminuindo mais Satanás Dava muito mais gente Para o inferno Desse jeito Tirando a conexão Tirando o fogo Do espírito Tirando o homem Espiritual De dentro de você Ele consegue Uma morte Espiritual Em você Para matar o corpo Depois É só questão de tempo Você está entendendo Onde é que está Os nossos jovens Já não querem Na igreja Para chamar-se Para a igreja Quanto é malabarismo Até contupete Tem que ter agora Você viu Contupete Você pode trazer Seu cachorrinho Eu sei O que mais religioso Está amarrado Mas querido Se for a instrução De Deus Deixar trazer o cachorro Para a pessoa Se converter Vale a pena Porque uma alma Vale mais Do mundo inteiro Você está entendendo Tem muita gente Morrendo lá fora Agora estou perdendo As nossas vidas A gente quer continuar Aproveitando Ai Tem que descer Muita gente Está morrendo Porque a gente Não quer morrer Tem gente Que fala assim Quer aceitar Jesus Você vai ficar rico Quer aceitar Jesus Você vai romper E tal Quer nada Quer aceitar Jesus Você vai morrer Tem gente Que fala Deus vai tratar Com soluções Não Ele vai matar Vários deles Ele matou os meus Os meus sonhos Não tinham nada A ver com os sonhos De Deus Eram até promiscos Deus matou Quem ganhou Eu morrer Ele quer ressuscitar Eu sei Mas a gente Não tem Ele lá embaixo A gente segura Ele lá Vai ficar aí Está entendendo? Aleluia Que Deus Que Deus Salve o Senhor Aqui no nosso meio Vou levantar Alguns aqui Mas vai custar A sua vida Todinha Porque os Lopes Vão voar Você vai ganhar Barriga de pastor Nem todos precisam ter É brincadeira Ó Víciei Estão me fornecendo Os remédios Ó Aqui que são Os remédios Café Um negócio bom Cuida disso Eu vou fazer Uma apagada Quem é isso? Eu quero escar Todos os teus sonhos Primeiros de Deus Não são iguais Deus pode cumprir Alguns sonhos seus No caminho Com os dele Mas Vai prevalecer os dele Porque Deus Está olhando Numa dimensão Mais alta Que a nossa Deus está olhando Que vocêzinha Pode salvar Dez mil almas Até terminar a sua vida Ou cem mil Um milhão Então Deus Não olha em você Mais um Deus olha em você A luz do mundo A diferença Na terra Aí Deus olha Mas se o Rafael Continuar Vendo tanto de filme Que ele vê 40 filmes por mês É brincadeira Tá que eles pagam Preço Estou pegando aqui Para falar Como é que ele vai conseguir Salvar todas essas almas Como é que ele vai ter Tempo comigo Para saber Ei É aqui É um negócio consagrado Ó Para aqui Para lá Isso Faz aquele outro Faz assim Ó Fica na intercessão Que tem um acidente Que vai acontecer Com o pessoal De outro por ano Fica acordado Como é que você vai sentir Diz que se o copo Está cheio de água Cheio de água Ele está A gente tem que saber Usar Nas redes sociais Youtube Facebook Se você for No mundo Você vai caderno Aquilo Você vai ficar Cheio de Facebook Puxa bem Você fala Para Deus Deus o que é Tanto se usado Em profecia Diz na Bíblia Em 1 Coríntios 12 No final do capítulo Buscai com inteligência Seus melhores donos O que é inteligência? Ênfase Profundidade Busca intensiva Pô, mas está todo mundo dormindo Mas eu estou acordado Na intercessão Todo mundo falando Dorme mais Meu pastor Uma vez Estou para mim Olha as suas orelhas Você acha que Deus recebe isso? Eu me calei Estou dizendo Eu falei Cala-se E ele está incomodado Você está me mostrando Todo dia Passou um tempo Ele falou assim Irmão Ronaldo Você não quer orar Com a minha esposa? Não, cara Ela está com o negócio Ela não consegue engravidar Para que ele Pedir por orar? Para mim Por olheira Quer pegar seu celular? Coloca o despertador Três horas da manhã Quatro, cinco Não fico esperando não Ele vê ninguém Cata o celular Falei É hora E papapá Para que Faça o que ninguém está fazendo E receba o que ninguém está recebendo Tem gente que fala assim Eu não recebo retaliação Falando Não está fazendo diferença também Quer fazer diferença? Tu vai enfrentar Os capeta violentos Eu não quero que fazer Opologia satanás Mas querido Ele tem que trabalhar Uma luta feia com a gente Eu morei ali nove meses Que eu disse para vocês Um dia eu estava dormindo ali O bruxo que tem Aqui para frente Ele apareceu com a minha esposa Falei Eu sou o bruxo daqui Viu o que for manda aqui Mas pô Falou Pega teus filhos Eu falei Vai embora Estão eu matando vocês todos No outro dia cedo Ela me contou No outro dia de noite Eu fui lá para o cachorro Lá para a frente do meu Eu não sei antes uma conta Passei horas nas portas Para o pai Vai fechar O homem juntou muito dinheiro Sabe? Meu negócio é para definir Cada vez menos gente Mas vai acabar E ele vai ser um pastor de novo Porque ele vai ser um pastor Se você não acreditar Em quem você é em Deus Como é que você vai batalhar Contra o principado? Eu fui fazer aula do principado Como te tornar o principado do dia Eu estava vindo para cá Para fazer aula Um cara olhou para mim assim Lá pelo meu carro O satanás falou Agora eu não gravo a aula, né? Está triste? Eu não ia apavorar? O mulher ficou muito Nervosa Imagina É cena de filme O cara vira olhar para você Para o carro Puxar para o outro lado da pista E bater Bum Bateu o fim Em relação Satanás falando Desce, mata ele E eu já estava É Agora Eu vou matar Espírito Santo falou Agora você vai embora Para a igreja Você vai gravar a aula Agora, Deus Agora, Deus Sou sanguíneo Eu sou pedrão A espada está ali Parei de usar Senão, eu já Cadê o mal Por que eu não pôr o carro Aí, eu tenho que acordar Brincadeira Fiquei bravo Sabe o que o homem fez? Grandão Parou o carro Na frente Nossa, a pastora Chega Estava dentro Estava na cozinha Desceu Todo bravo Com ele bateu Eu falei Eu não fiz nada O cara bate no meu carro Para na minha frente Para o senhor Dá a volta Vai embora Chega a mulher Para trás Fui embora Quem quiser passar depois Ele vai ver Dá a passada Fui embora A hora que eu olho O cara vira Com o carro Correndo por mim Virou filme Se lembra Tinha um Bençoado Polícia Para mim chamar E eu ia parar No sinaleiro Aqui na avenida Do lado Que cheio de gente Plena segunda-feira Eu vim com a aposta Com a pastora Vim gravar a aula Na igreja E satanás Se levantando Falei Agora Deus Agora nasceu Tudo mesmo Espiritismo Entra na contramão Para o garanto Entrei na contramão Carro vindo Alerta ligado Farol aqui Calma nos anjos Deus Eu chamei tudo Queridos Os carros foram desviando Eu vim Parei o carro aqui Falei Vamos ver esse carro Vai passar Ficamos olhando aqui Tinha os pastores aqui Ele não parou O Espírito Santo Falou Não adianta você ir atrás Não adianta você brigar Porque a sua luta Não é contra a carne É um levantezinho De satanás Falei Pai Não machucou meu carro Falei Que lindo Ainda bem que não foi Uma perna Sua Um braço Eu sou Uma maçadinha Passa lá Dando glória a Deus Aleluia Falei Tá bom Aí fomos pra Esqueci Governador Vai lá atrás Essa é uma viagem terrível 1445 quilômetros Você tava lá Na volta Tão vindo com o carro Bem feliz Me esposo Falei Esse monte aí É onde morreu Aqueles mamonas Nessa cena Eu falei Ah é Nosso carro começou a rodar Do lado de carreta Cheguei em São Paulo Assim de carro Rodando Rodando o carro Falei Jesus Ah não Sério Foi o primeiro Eu já tava com Jesus Na língua Eu vou Sabe que Jesus Tem poder Um carro bateu Na roda Do nosso carro Nosso carro tava rodando Bateu na frente Cancela 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 Não faz isso Amém Deus dá um livramento Se a igreja não tem conexão Ela cai dentro de todas As astutas Seladas de Satanás Pra fazer batalha espiritual Você tem que primeiro Ter intimidade Com o Espírito E como é que Deus vai treinar isso? Pedindo coisa pra você Fazer o que você não quer fazer Aposto pra ele Falou onde que Deus Quando pede uma coisa pra ela Só pede o que ela mais gosta Se é um casaco O que ela mais gosta Pra dar Deus fez isso Com alguém na Bíblia, né? Fala de Abrão Abrão Abrão, né? Quer subir de nível espiritual? Deus vai ter que te provar Quer a gente prova? Ele vai pedir as coisas Que você ama Ele vai tirar Pra passar do livro desse pro outro Ó Deus vai fazer provas com você Pra ver se você tá tenso Ao financeiro ou espiritual Ó, agora aconteceu o Y Pra ver se você é um mercenário Com o filho Ai Diga ai Ai Agora dói, né? Perdei o que eu disse Tá viajando nas asas do Espírito Vamos pedir Quer ver? Vocês vão pedir de Pera aí, minha Pra ser arrebatada Pra contar pra nós Depois Quem crê nisso? Lá na igreja da aposta Deu certo Vamos ver se tá certo Pai, não Jesus Jesus leva ela mesmo Um lugar bem bonito Conta pra nós ficar com inveja Senhor Em nome de Jesus Eu fico Eu fico morrendo de inveja Quem tá pregando sou eu Vocês tão sentados Ela vai, eu fico Né? Não é certo Queridos Vai ter que se envolver Uma intimidade profunda Isso não vai conseguir pegar Com importação Vai ter que gastar hora Com ele no quartinho Como é que tá o rango aí? Vocês tão me olhando De braço Com o jato Tá ferrando? Meia hora É? Meia hora Pastora Shirley É cozinheira Profissional Aleluia Vamos Uma sala de palmas pra ela E já nós vamos Desconectar Com a equipe Com a equipe lá com ela Né? Com a equipe Beleza? Tem gente que acha que Deus fala no ouvido Ele falou uma vez comigo Altivelmente Uma única vez Nunca mais falou Todas as vezes é aqui Aqui é onde mora o Espírito Santo É um testemunho interior Vem daqui Pra cá Pra cá Daqui ele fala com você Deus Não precisa ficar falando as coisas pra você No turco Ele traz toda a ideia Dentro da sua mente Você entende Você pode estar falando com os outros Ele vem Põe tudo o que ele quer E você fala Ah tá Positivo E não esquece É melhor Amém Você querido Que vem pra cá Você é o melhor de Deus Você é aquele que pampou Tá? Pelo menos a maioria das pessoas Já sabe disso Quem não sabe Bem-vindo ao clube Ó Um sorrisinho Contra os caras feijos Bem-vindo ao clube Você é daqueles que Põe a mão na alada Não pode mais voltar pra trás Todas as obras da sua mão Serão eternizadas pelo Senhor Tudo aquilo que você fizer Vai ser recompensado pelo Senhor Tenha uma bênção Centupla liberada pra tua vida Como Jesus disse Aquele que abandonar Pai, mãe, irmãos Pelo evangelho Vai receber nessa terra Tudo isso e muito mais E também coisas materiais Por causa do meu nome Olha, agora começou a ficar Doido o negócio Deus Quer reunir um povo Que caminha junto Vocês imaginam Se todos nós tivéssemos unidos Por favor Pega o telefone Dos irmãos depois Aí, viu Não vai embora sem não A família vai crescer Como o seu irmão Falei Então agora é meu irmão, filho Só vai ligar Pedindo dinheiro Viu, irmão Liga pra orar Pra abençoar Queridos Você vem dia 21 Eu falei pra Deus Que eu ia terminar Ia parar E de repente Almoçar Pra depois eu voltar logo Mas O Espírito Santo Falou aqui Que a gente adora Amém Vou passar pra pós Gente, continuo Tá jóia? Glória a Deus Amém? Vamos colocar de pé? Amém Vamos glorificar o Senhor Jesus Livre Glória a Deus Amém? Vamos pedir que o Senhor Venha abrir os céus E que o Senhor Venha Venha fazer aquilo que está Dentro do coração do Senhor Assim como Ele já está fazendo Amém? Levante as suas mãos Vamos cantar O Pai Nosso A oração a qual o Senhor Nos ensinou Amém? Quer que você levante as suas mãos Assim eu oro Senhor Espírito Santo Quer que você agora De todo o teu coração Você cante essa canção Ao Senhor Que você rasgue o seu coração Na presença do todo Criador Aquele que está presente Neste lugar Aquele que é digno De toda honra Aquele que é digno De toda glória Aquele que é digno De todo louvor Oh Espírito de Deus Oh Espírito de Deus Levante as suas mãos Vem lá no alto Assim ó Em adoração Oh Senhor Levanta as suas mãos Lá nos céus Levanta as suas mãos E começa a falar com Ele Neste lugar Começa a exaltar O nome de Deus Começa a glorificar O nome de Deus Oh Jesus Hoje está a nossa adoração Recebe o Senhor O nome de Deus Cante 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 Na terra Na terra como és Nos céus, deixe os velhos Na terra como és Nos céus, deixe os velhos Quais nós estamos assim, gente? Não abaixa as suas mãos lá Quais nós estamos dando a mão pra cima? Quais nós estamos lá em cima? Quais nós estamos lá em cima? Deixa o chão descer, Senhor Pai monstro Dos céus Santo É o seu nome Pai monstro Pai monstro Dos céus Pai monstro 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 Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Jesus, Deus, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus 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 É o reino teu, é o reino tua, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino teu, o reino tua, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino tua, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino teu, o reino tua, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino teu, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino teu, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, é o reino teu, é o reino teu, é o reino teu, é a glória que acende a Deus. É o reino teu, 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 é O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. O rei do teu amorei e tua é glória, salvei, amém. Abertura 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 Asse esupir as ねQue Abraixeu as Pasangelo Abertura Agora Amém. 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 Para para a turma aqui A gente vai voltar duas horas Amém Vamos lá, nós vamos voltar Amém